Tá vendo esses desenhos na tela aí? Esses aí são alguns desenhos que eu faço Agora, olha esses outros desenhos aí na tela Esses desenhos aí, pessoal, são dos meus alunos Já passamos de mais de 1.100 alunos Você quer realmente aprender a desenhar, aprender a colorir seus desenhos em menos de uma semana? Eu não tô te prometendo, eu te garantindo É só você aí embaixo na descrição do vídeo e clicar naquele link Faça igual os meus alunos, não perca tempo, garante sua inscrição hoje mesmo Bom, começando aqui então A gente vai tá fazendo aqui, primeiro, uma linha no meio da folha Vocês medem aí o meio certinho da folha, beleza? Agora eu tô fazendo aqui um quadrado Vai ter 16 centímetros esse quadrado Então eu vou marcar aqui, ó, o 16 centímetros A gente divide no 8, no meio E faz aqui mais 3 traços de 16 centímetros, né? Essas são as medidas do quadrado É o seguinte, pessoal, deixa o like nesse vídeo E se inscreva aí no canal Porque eu trago vídeos como esse sempre Então, além de vocês ajudarem o canal A gente tá com a meta aí de 100 mil inscritos Vamos ajudar a compartilhar os vídeos aí Então, sem mais demoras, vamos começar aqui, ó A gente já começa Pelo maxilar aqui, né? Pelo formato do rosto do Goku Como são dois animes diferentes A proporção não tem como ficar 100% certinha Igual nesses desenhos que a gente faz, assim Dividindo o meio da folha Porque Dragon Ball tem o rosto um pouco mais quadrado E Naruto tem o rosto um pouco mais redondo Então, aqui a gente já fez também A sobrancelha dele e o olho Olha, é bem fácil A gente puxa dois traços e depois emenda Olha pra vocês verem E a gente faz aqui essa bolinha do meio do olho A pupila, né? Então, a gente pinta de pretinho aqui E a gente faz esses traços embaixo do olho Nariz e boca Que é só um tracinho mesmo Então, aqui a gente já faz uma mecha Olha, que cai perto do olho dele E a partir dela a gente vai fazer Todas as outras mechas do cabelo dele, ó Essa é a principal E agora a gente começa a puxar essas outras aqui Que vai vir no lado A gente faz a orelha também já de uma vez aqui, ó E a gente começa a puxar esses outros traços aqui, então, ó Cabelo é bem fácil Porque realmente fica bem pequeno Porque a gente divide o desenho ao meio, né? Então não tem muito problema com as proporções de cabelo Quem tem dúvidas aí A gente faz o pescoço dele também, ó Esses traços aqui na testa E a gente vai iniciar aqui, então, o Naruto Olha, o traço do rosto dele Vem um pouquinho abaixo do queixo do Goku Então a gente já fez aí o rosto, né? Um formato, a orelha dele É bem fácil, não tem segredo algum A gente faz aqui, olha, o traço já da bandana E a gente vai fazer a sobrancelha de uma vez E o olho, ó É bem fácil porque a gente vai estar fazendo só um Então não tem aquele problema de fazer dois olhos iguais É isso, aquilo, né? Mas se mesmo assim vocês ainda tiverem alguma dúvida Pode estar deixando aí nos comentários que eu estarei respondendo Agora a gente já vai começar o cabelo Para depois a gente fechar essa parte da bandana dele Eu acho bem fácil esse tipo de desenho Mas dúvidas, pessoal Deixem nos comentários que eu estarei vendo e respondendo, beleza? Agora a gente vai fazer aqui, ó O símbolo, né? Da aldeia da folha De Konoha, ó Olha como é super fácil, pessoal Não tem segredo algum A gente faz aqui essa parte da gola da brusa do Naruto, né? E aqui a gente faz essa fita aqui, né? A fita da bandana dele, né? Aí olha para vocês ver como ficou o desenho Já comecei aqui contornando Essa caneta aqui é uma Unipin 04 Mas vocês podem utilizar qualquer outra aí, beleza? Vai de vocês Bom, começando a colorir Eu vou fazer primeiro o tom de pele deles Eu iniciei aí com o marrom escuro Eu gosto muito de estar começando com os tons escuros primeiro E depois com os tons claros Muita gente gosta de fazer primeiro a base, né? Que é a cor da pele E depois vem com o... Com a sombra Mas eu gosto de fazer diferente Fazer as sombras primeiro E depois a gente faz aí A base da pele, né? Que é, no caso, a pele inteira Eu opto por fazer primeiro Essas sombras Agora eu já peguei aí Esse rosa claro O famoso cor de pele aí O da Faber-Castell O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar reforçando Essas sombras que eu fiz aí Já no começo, né? A gente vai reforçar Todas essas sombras já de uma vez Tanto quanto do Goku E também do Naruto A gente já vai reforçando Olha para vocês aí Como que já fica Um aspecto Diferente Legal no desenho Quando a gente começa E dá cor nele, né? Aqui a gente já passa Bastante pressão no lápis Agora com esse mesmo lápis O que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma camada Sobre toda a pele dele Ou seja A gente vai pintar Todo o restante da pele dele Que ficou de branca A gente vai fazer com Esse rosa claro Se vocês não tiver Esse rosa claro Podem estar utilizando aí O salmão Até mesmo o areia Só que o areia Não vai ficar com Esse tom de pele Um pouco rosado Mas o areia Também é uma ótima opção Para estar fazendo Tons de pele Beleza? Então a gente preenche tudo A gente pode preencher Não tem nada a ver Ser circulares Não, pessoal Pode ser para qualquer lado Que vocês quiserem Desde que faz isso De forma homogênea Aplica a mesma pressão Do começo ao fim O cabelo dele Olha, eu vou fazer Algumas sombras Com cinza escuro Então às vezes Eu corto um pouco o vídeo Para não ficar muito demorado Eu fiz duas camadinhas Uma bem de leve Depois passei Uma outra por cima Com um pouquinho Mais de pressão Para tirar Essas bolinhas brancas Que fica Aí nessa parte Do desenho Aí eu vou dar Uma cortadinha E já volto Olha para vocês verem Depois passei o branco Por cima dessas sombras Por que o branco? O branco Como vocês podem ver Que está cheio de bolinhas Brancas nessa parte O branco tem essa função De tirar essas bolinhas E colorei o olho Sobrancelha dele também E fiz com a caneta poça Que vocês podem estar Utilizando o corretivo No olho No Naruto Eu já fiz sombras Aí olha Com o laranja E passei o amarelo Sobre todo o restante Do cabelo dele É gente Também já passa Na sobrancelha O olho dele Eu fiz um degradê Com azul cobalto E o azul claro Depois eu passei O branco também Dentro E fiz as bolinhas Ali com a caneta poça Agora eu vou pintar Algumas partes Aqui de preto Estou usando a minha pilot Mas vocês podem Estar utilizando O lápis preto mesmo Vou dar uma puladinha No vídeo também Porque eu não preciso De mostrar tudo Tudo É só vocês Ir onde eu pintei De preto Porque essa parte Não tem segredo Não tem sombra Não tem nada É realmente Pintar de preto só Beleza Agora a bandana Eu utilizei Um lápis comum De escrever aí Depois eu esfumacei Com o dedo E apaguei Com a borracha Fazendo aí Algumas sombras Aliás Sombras não Feito de brilho No desenho E fica muito legal Bom Vou começar a fazer O fundo dele Eu estou utilizando Aqui pessoal O giz pastel Vocês podem estar Deixando o desenho Igual está Ou vocês podem Até fazer com lápis De cor mesmo Eu fiz com o giz pastel Porque eu acho Bem mais prático Eu fiz aqui Um degradê Do vermelho escuro Para o vermelho claro E terminando no rosa Aí vocês podem estar Fazendo isso daí Com o lápis Mesmo Porque o giz pastel Olha lá Eu passo E depois venho Com um cotonete E esfumaço Essa parte Eu tiro todo O excesso Que fica acumulado Desse giz de cera Aí vai ficando Uma cor homogênea Fica bem legalzinho A gente deixa Uma beiradinha de branco Que depois a gente vai passar Nesse lado aqui Eu fiz a mesma coisa Só que eu fiz com Azul escuro E azul claro É a mesma coisa Do outro lado Esfumaçar Então eu vou dar Uma cortadinha Nessa parte do vídeo Também né Porque senão Vai ficar muito demorado Essa parte Depois eu peguei Um branco E passei A redor de todo O desenho Tanto quanto Do Goku E do Naruto E vim com o cotonete De novo Esfumaçando Depois eu peguei A caneta posca E fiz alguns detalhes Aqui Só alguns traços E umas bolinhas Mesmo Olha pra vocês Vê como ficou Super legal Esse desenho Se você curtiu Pessoal Se inscreve aí No canal E compartilha Esse vídeo Já estou assinando Aí olha Dá uma olhadinha Na descrição Confira aí O link Do curso de desenho Que eu falei Pra vocês Eu super indico